Olá a todos, eu sou a Ana e hoje eu venho-vos trazer a minha opinião sobre o livro A Tábua de Flandres. A Tábua de Flandres é um livro de Arturo Pérez Reberta, que é um autor espanhol, cá em Portugal está publicada pela ASA, e este é um livro de mistério, suspense, com toque de policial e de thriller, que eu li agora no mês de setembro, para o Setembro Thrills, o projeto da Dorinha Linda e da Tininha. Eu não leio muitos thrillers, nem muitos policiais atualmente, antigamente lia bem mais, hoje em dia não é um género que converse muito comigo, mas queria incluir neste projeto, queria participar neste projeto, queria me desafiar, como gosto sempre de fazer, e eu normalmente tinha-me emprestado este, tinha-me recomendado, tinha gostado bastante, então eu guardei-o aqui de propósito para este projeto, na esperança que não fosse nem um thriller, nem um policial muito negro, nem muito forte, daqueles que eu não gosto mesmo, mas que fosse algo que de facto eu aprecia essa leitura, e foi o caso. Então, o que é que nos fala este livro? Este livro conta a história de Júlia, e Júlia trabalha como artista restauradora de quadros, portanto, é o emprego dela. E no início da nossa história, ela está a restaurar uma obra nova, que lhes chegou às mãos, um trabalho incrível, mesmo fascinante. Uma pintura feita em tábua, de há 500 anos atrás, que retrata duas pessoas, dois homens, a jogarem uma partida de xadrez, depois com uma mulher atrás. É um cenário muito, muito bonito, muito característico da época, e chama-se precisamente a partida de xadrez. Também conhecida como a Tábua de Flandres, porque foi uma tábua que originalmente veio de Flandres. E ela, fazendo todos os processos de restauro, descobriu uma coisa um bocadinho insólita. Na parte de trás da tábua, antes do pintor começar, de facto, a pintar, ele escreveu três palavras na base da tábua, que foram visíveis a raio-x, que foi quem matou o cavaleiro. Logo ali, original, é um mistério, e ela começa a perceber que quando aquele quadro foi pintado, uma das pessoas que está no quadro já não era viva e era, de facto, um cavaleiro. E como o quadro representa uma partida de xadrez, ela acredita que o pintor terá escondido ali, nas jogadas de xadrez, uma explicação, uma justificação para a morte daquela pessoa. Então, já aqui nós temos um mistério, aqui quase com um toque de ficção histórica, porque, no fundo, temos estas pesquisas históricas, estes dados, e a nossa Júlia mete-se muitas vezes a imaginar o que é que o autor terá pensado, ou, portanto, o pintor da obra, o que é que terá pensado, qual terá sido o raciocínio, o que é que, de facto, terá acontecido e quem terá morto aquele homem. Só que as coisas começam-se a complicar quando ela, no meio desta investigação, a tentar perceber o que é que estará ali por trás, porque, obviamente, além de ser um mistério curioso, é algo que valoriza muito a obra e que lhe dará também uma comissão maior, ela e a amiga, a dona da galeria, todos os que estão envolvidos na venda daquela obra, retirarão muito mais dinheiro por causa deste mistério. Mas, as pessoas, quem ela começa a perguntar coisas, começam a ajudá-la sobre o mistério, a pouco e pouco começam a morrer. E, de cada vez que eles descobrem alguma das jogadas de xadrez feitas para trás, portanto, que terá levado àquela posição das peças no tabuleiro, algo acontece de mal e começam a aparecer pessoas à volta dela mortas. Portanto, este é um mistério, assim, quase... Eu não diria em dois tempos, porque não há narração em dois tempos, é passado no presente, ponto final. Mas, em que envolve aqui muitos mistérios do passado e como é que eles têm o seu paralelo no presente. Temos aqui, de facto, um mistério aqui com este toque policial de quem é o assassino, por e duro. E temos aqui esta onda de thriller, deste suspense todo da rapariga estar em casa e, de repente, tocar-lhe o telefone, de repente, chegar alguém, de repente, alguém aparece morto e há aqui esta coisa de ficarmos... o que é que está a passar, quem é que está por trás disto tudo. E, obviamente, tudo roda à volta dos xadrez, como podemos ver aqui pela capa. É um elemento muito, muito simbólico e, de cada vez que eles vão desvendando uma jogada, portanto, vão jogando os xadrez de trás para a frente para tentar perceber a posição das peças, eles vão explicando também porque é que essa jogada foi feita de certa forma e como é que a forma de jogar ajuda-nos a perceber a pessoa que está do outro lado, quem é o outro jogador. Isso é extremamente interessante, portanto, é o ponto mais forte da obra, até é nós percebermos como é que uma jogada de xadrez pode significar tanto e querer dizer tanto sobre a pessoa que está do outro lado. Inclusivemente, nós temos, de cada vez que é feita uma jogada, quase um estudo, temos as personagens quase a estudarem as jogadas. Eu agora estava aqui a procurar e agora não encontro nenhum. Ok, então eles vão mostrando mesmo a posição das peças e vão discutindo porque é que foi de um sítio para o outro, depois vão estabelecendo ligações entre as personagens no quadro e as personagens que estão a estudar o mistério do quadro. Há aqui vários paralelos e acaba por ser uma história de leitura bastante compulsiva, acabamos por estar ali sempre colados a tentar perceber o que é que se está a passar. Agora, o que é que eu vos posso dizer do livro? Eu gostei bastante, tive um bocadinho de dificuldade a entrar, também já não lia nada deste género há bastante tempo. No início, ok, achei mais interessante a parte da pesquisa histórica, as referências às obras, essa parte mais histórica é uma parte que mexe mais comigo, que me agrada mais e foi que até me prendeu mais, mas no início não estava muito envolvida. De facto, quando começaram a acontecer as mortes e depois quando começou mesmo a estudar o jogo de xadrez em si, acho que o livro ficou muito mais interessante e já estávamos assim todos aqui, as personagens e nós, não é, o leitor a tentar desvendar os mistérios. Eu suspeitei de quem seria o outro jogador, de facto, se comecei a suspeitar algum tempo antes do fim. Não sei se foi só de mim, mas eu comecei a suspeitar, já tinha ali a minha ideia, apesar de ter acabado de uma forma ligeiramente diferente do que eu estava à espera, mas de facto eu tinha razão nas minhas suspeitas. Mas eu não conhecia nada do autor, aparentemente é um autor best-seller com montes de obras publicadas, portanto com mais de 20 milhões de leitores em todo o mundo, muitos dos seus romances têm sido adaptados ao cinema e à televisão, que é o caso deste. Este tem um filme bastante antigo, não tenho muita curiosidade em ver, mas eu posso tentar deixar por aí, a capa tem um nome diferente e tem atores até bastante conhecidos. Eu suspeitei o trailer e pareceu-me estar bastante diferente do livro, mas pode ter sido só impressão do trailer. Não tenho muita, muita curiosidade em ver, mas gostei da leitura, soube-me bem e lá está, foi o género de thriller, de mistério de policial que funcionou para mim pessoalmente, que não gosto de algo muito profundo, nem muito negro, nem nada do género. Esta coisa do mistério, das jogadas de xadrez, de buscar a lógica e desta coisa de termos dois mistérios, portanto, quem é que matou o cavaleiro que está no quadro e quem é que está a fazer as mortes no presente, 500 anos depois. Portanto, acabam de ter estes dois mistérios e eu achei muito interessante essa pesquisa e a forma como eles desvendaram o passado e o paralelo com o presente. Achei que estava muito bem conseguido. Foi um livro que eu li até bastante rapidamente, que fiz uma boa leitura e que me surpreendeu pela positiva em geral. Gostei muito da escrita por ser perfeitamente que o autor seja muito consagrado e que tenha escrito, entretanto, muitos outros policiais e que tenha a sua fama por causa disso. E, de facto, ele tem muitas outras obras adaptadas ao cinema. E, lá está, esta foi a obra, exatamente foi a obra que tornou este autor, no escritor espanhol contemporâneo mais lido em todo o mundo, já adaptado ao cinema. Um apaixonante puzzle que o autor encadeia com uma destreza absolutamente excepcional. Lá está, estes puzzles de mistério e de ficarmos a pensar nas jogadas de xadrez e o que é que isso que nos poderá dizer sobre o assassino. Para todos vocês que adoram thrillers bem fortes, assim, com muito suspense e uma coisa muito, muito negra, este poderá ser um livro que os vá desiludir de todo, porque, de facto, tem essas coisinhas todas, esses elementos todos, mas de uma forma bem mais leve, uma forma bem mais trabalhada, é muito mais focado na lógica, é mesmo como se fosse um puzzle que nós vamos montando as peças. Mas, para todos vocês que, se calhar, não são muito amantes de thrillers como eu, se calhar que gostam de coisas mais leves, que gostam muito de xadrez e de pensar nesse raciocínio lógico, este poderá ser um livro que vos vá conquistar. Então, se vocês gostarem de arte clássica, se gostarem de referências, assim, mais históricas e referências a diferentes pintores e artistas, este poderá também ser um livro que vos vá agradar, porque explora muito isso. O melhor amigo da nossa protagonista trabalha, é um antiquário, trabalha com muitas obras. Então, nós temos aqui montes de referências a pintores, a artistas, a escultores, montes de referências clássicas, que, para quem gostar desse género, também poderá ser algo que vos vá cativar. E, em geral, é isso. Eu gostei bastante do livro. Nem sei bem que pontuação que lhe vou dar, mas acho que vou-lhe dar, assim, quatro estrelas bem gordinhas, porque soube-me muito bem a leitura. Cumpriu exatamente o que eu estava à espera e soube-me bem, em geral, ler e não estava à espera de ter estes elementos fora do mistério. E, portanto, esta cena dos xadrezes e das obras, que, de facto, foram o que eu gostei mais no livro. E, para todos vocês que não são muito amantes de thriller, mas procuram algo, assim, um bocadinho mais soft, esta poderá ser uma boa aposta. E é isso, pessoal. Aqui fica a minha opinião sobre a tábua de fulandes. Digam-me em baixo se já leram este livro, se já leram outra coisa do autor, se são do mesmo género, se não são, se acham que eu também irei gostar. Contem-me tudo aí na caixa de comentários, porque eu adoraria saber. Não se esqueçam, então, de deixarem um gosto neste vídeo, de partilharem com todos os vossos amigos que adoram livros deste género. E não se esqueçam de subscrever o canal, se não tiverem feito. Eu vejo-vos a todos no próximo vídeo. Até lá, viquem bem e boas leituras!